Obrigado. Precisa saber, mano. E aí eu não quero um país comunista, na moral. Desliga essa porra aí, senhor. É louco, eu quero meu iPhone, minha Mi 80 e nem foda-se você. Trabalha aí, Otágio. É fone. Agora eu tô com a voz do vendedor de pamon. Papamonha! Papamonha caíra! Não é fone. Papamonha! Papamonha caíra! Lito atrás de mim. Caiu na amarela. Corre. Nice. Pô, porra. Final do bombinho. Morri, da janela. Filho da puta. Final do banheiro? Cuidado, cuidado, cuidado. Três caras aí, cara. Lua, eu tô deitado, mano. Pra direita. Direita. É a peça a�. É a peça, cara. Pô, tá? Não quiser, cuidado. Pô, tá? Um. . Tem. 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 Bombe aí entrou um, mirando na liga, mirando o vermelho, acho que eu posso tá caldo, e o outro na porta do servidor, do pixel, é o que? É uma ribana, uma ribana, eu vou meter a mira, entrou, entrou, entrou pra valer, atrás da bomba, agachado, correu, tá avançando, boa, pinta, mano No 4x3, essas partículas de água, é gigantesca